Eu sempre pergunto, porque aqui você precisa ter o seguro para trabalhar. Então, fala para a gente como funciona para abrir empresa, se é caro, se não é, como funciona? É assim, aqui a brasileira Ayada, eles querem te cobrar muito. Então, quando eu fui pesquisar para abrir a minha empresa, eu ia gastar em torno de mil a mil e duzentos dólares somente para abrir a empresa. Fora o seguro, fora tudo, fora tudo, né? E aí eu, cara, sempre pedindo para Deus, pedindo para Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Um dia eu fui numa loja de um cara que faz o cash check, que troca check aqui. E aí esse rapaz falou assim, ó, tem um senhorzinho ali atrás que abre empresa, vai lá e fala com ele. Eu falei, tá bom. Senhorzinho ali atrás que abre a empresa. Que abre a empresa. Exatamente. No caso, um contador, né? Um contador. Cara, eu fui falar com ele e eu acho que Deus usou esse cara, que esse cara me cobrou cinquenta dólares para abrir a minha empresa. Uau. E aí eu fui lá, então vamos abrir. Peraí, cinquentão? Você não falou assim, ó, dá para fazer tipo uns quarenta e oito? Só que na realidade, antes de eu chegar nisso aí, eu já tinha pesquisado na internet, eu descobri na realidade como eu mesmo abria a empresa, porém eu não tinha o dinheiro para pagar a taxa da abertura da empresa. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu não pude mais abrir pela internet, porque eu já tinha tentado uma vez. E quando você tem mais do que um ou dois acessos, eles bloqueiam e você só consegue mandar a sua documentação por fax. E aí, cara, acabou essa minha matemata. Aí eu não tinha os cento e quarenta dólares para pagar a taxa da abertura da empresa, que é a taxa do governo, né? Aí acabou eu indo lá, ele me cobrou cinquentão, paguei na hora ali, porque eu estava com dinheiro, estava com trezentos dólares no bolso, fui lá e pumba, paguei. Aí ele falou assim, ó, mas eu preciso do seu cartão para pagar essa taxa. Eu falei, não, eu não tenho cartão. Aí ele falou assim... Você não tinha cartão ainda? Na verdade, eu tinha o cartão, só que eu não tinha dinheiro no banco. Ah, entendi. Aí ele falou assim, ó, então você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Eu falei, ó, posso te dar o dinheiro se eu passo no seu cartão? Ele falou, pode. Aí eu dei o dinheiro para ele, ele passou no cartão dele, abriu a empresa para mim e tudo. Então a minha empresa saiu para mim por duzentos dólares. E aí você já falou, daí depois de quanto tempo que você pode abrir a conta no banco no nome da empresa? Dali, naquele momento ele já dá o meu I.N. number. A I.N. number, aham. É, que é o número do da... Tipo o CNPJ. É o CNPJ. E aí a partir dali eu já posso ir no banco e abrir, né? A conta. No nome da empresa, nome jurídico. Tá, aí você foi fazendo contato, aí o primeiro cara falou, velho, eu vou te contratar. Você tem a firma aberta? Tenho. Você tem seguro? Não. Não. E aí? Foi muito engraçado. Eu fiz o contato com... A primeira empresa que eu fiz o contato foi a Valon Florian. E aí eu fiz o contato com eles pelo Facebook, pelo message do Facebook. Nossa. Aí eu não sei, cara, o que aconteceu. Deus foi muito generoso comigo e sou grato a Deus por isso. E aí esse cara me chamou. Ele falou assim, ó, vem aqui, porque a gente tem que ir na empresa e fazer uma aplicação, né? Preencher uns papéis. Aí a primeira pergunta dele, você tem companhia aberta? Você tem seguro? O Liabir e o Works Compensation? Eu falei, tem. Que o Liabir é o seguro, no caso, se eu pôr fogo numa casa, o meu Liabir cobre o seguro da casa do cliente. E o Works Compensation é o seguro pessoal meu e do meu trabalhador, no caso. E o Works Compensation é o mais caro. Coisa de 3 mil, 4 mil, depende do segmento que for, até mais, anual. E aí ele falou assim, você tem tudo? Eu falei, tenho, tenho tudo. Mentira, não tinha nada. Aí ele falou, então vem aqui. Aí eu fui, peguei o dinheiro que eu não trabalhei, fui lá na empresa. Falava quase nada de inglês, cara. Nada, quase nada. Aí ele falou, tudo bem, tudo bem, tudo bem e tal. E senta aqui. Sentei, entrei lá na sala do gerente da instalação. Ele me pôs sentado numa outra mesa lá. Falou, ó, me deu uns papéis. Falou, ó, preencha aqui esses papéis. Eu falei, ok. Só que aí, eu não sabia ler inglês, pô. E aí eu falei, meu, que vergonha, cara. Aí ele catou e saiu da sala. Aí eu catei o celular e colocava na câmera do tradutor e olhava e preenchia. Olhava e preenchia. E aí, enfim, deu tudo certo. Aí ele falou assim, ó, agora me dá os seus papéis do seguro, do Orcs for PC. Eu falei, não, eu não trouxe. Aí você, brasileiro? Não, peraí. Galera, vocês podem falar o que for da gente, porque nós somos brasileiros, né? Todos vocês, se assistirem. É. Nós somos criativos e somos rápidos. Exatamente. Como assim? Você perguntou se eu tinha, você não mandou eu trazer. Exatamente. Eu falei, não, você não pediu pra mim trazer, você só perguntou se eu tinha, eu tenho. Tá na minha casa. Aí ele falou assim, então, você chega em casa, já me manda, porque eu já vou passar a papelada pra frente. Eu falei, não, beleza. Cara, aí eu não tinha o dinheiro pra abrir o seguro. E você nem, mas você sabia falar o Orcs comp? É, o Orcs, é porque eu assimilava muito as conversas, né? Então, tipo assim, nesse segmento, como eu já tava trabalhando, a gente acaba tendo uma noção melhor. E onde que você foi buscar esse seguro? Cara, aí até uma história engraçada. Eu peguei uma imobiliária, uma imobiliária que tem aqui, e eu fiz alguns trabalhos pra ele. E esse também me pedia, você tem seguro? E eu tenho. E eu não tinha. Aí um belo dia eu fiz um trabalho pra ele, até que bom, eu ia pegar lá uns dois. Até que bom, não. Esse dia ele fez um trabalho até que bom, porque os outros dias foram péssimos. Mas vamos lá. É, mas assim, até que bom o valor, né? Ah, o valor. Legal. Aí eu ia pegar uns dois mil dólares lá na época. E aí ele falou assim, mas pra mim te dar esse cheque, eu preciso pelo menos do seguro do Liabuild. Porque o Liabuild é o seguro mais baratinho. Aham. Que é uns 400, 500 dólares pra... Durante. Falei, meu Deus, e agora como que eu vou receber esse cheque? E eu tinha 350 dólares na minha conta. Aí liguei pra mulher do seguro, falei, olha, eu preciso fazer o seguro. Aí ela falou assim, ok, você tem que dar uma entrada de 340 dólares. Aí eu... Eu tenho 350 na conta. Ah, você tinha 350. Entendi. Tá bom, pode fazer. Ela fez. Não, eu quero agora. Você até encheu o peito pra falar com ela daí. É, eu falei, eu quero. Você consegue me mandar pelo menos o papel do seguro hoje? Ela falou, não, só daqui a uma semana. Falei, ô, Deus. Aí tá bom. Aí mandei fazer o negócio. Aí eu não sei que carga d'água deu. Meu Deus também abençoou ali. E já no outro dia, cara, ela me mandou o certificado do seguro. Aí fui lá na imobiliária, levei pro cara. Com o peito tão cheio, né? Agora eu sou empresário. Aí deixei lá. Sou empresário. Cheque. Aí já veio o cheque. Aí, segundo problema. Veio o cheque no nome da companhia. Que é o normal. Normal. Só que eu não tinha a conta no banco da companhia. Agora você não consegue fazer o cheque virar dinheiro. Não conseguia transferir, não conseguia sacar, não conseguia fazer nada. Ô, cara. Aí o que eu fiz? Fui num cash check. Explica pras pessoas o que é isso. O cash check é quando você recebe um cheque. E você não tem conta no banco. Ou você quer trocar o cheque. Você precisa do dinheiro ali na hora. Tem essas casas como se fosse uma casa de câmbio. Você vai com o cheque. Você paga 2% pra eles. No valor do cheque. Então, exemplo. O cheque é mil dólares. Você vai pagar pra eles lá. 20 dólares. Eles vão te pagar somente 980. Eles te dão em dinheiro. Espécie. 980. Pra ter trocado o cheque pra você. E aí eu fui lá e troquei esse cheque. Falei. Ô, Glória. Saí de lá. Vitorioso, né? Aí depois disso aí eu consegui. Você foi abrir a conta no banco ou não? Aí eu abri a conta no banco. E aí o cara ficou mexendo a minha paciência pra mandar pra Avalon os seguros. Que ele devia estar precisando de instalador, hein? Ele tava precisando de instalador. Aí eu enviei só o Laia Buer. Que eu tinha. Aí ele falou assim, mas cadê o Works Compensation? Aí eu falei, não. Eu tenho. Eu já pedi pra minha contadora. Só que eu não tinha. Não tinha dinheiro pra abrir. Putz. E aí, cara. Foi passando, passando. E eu trabalhava com um outro cara ainda. Aí eu acabei saindo desse cara um dia. De tanto que eu azuclinei a cabeça da Aline. Que eu chegava em casa bravo. Que eu fazia X valor na semana. O cara me pagava menos. E aí as contas me enrolou. Não batia. Não fechava, né? Não fechava. A conta não fechava. Começou a virar uma bola de neve. E aí eu... Eu acabei falando pro cara. Eu falei, ó. Quer saber, cara? Você não vai me pagar? Não. Então eu tô saindo fora. Ele só mandou assim pra mim. Tá bom. Eu ponho outro no teu lugar. Falei, beleza. Beleza?